Ah, eu falei, eu erro não é com a internet, não, é com vocês, aí depois parece que voltou. Parece que não caiu hoje ainda. Bom, a minha... Acho que não caiu, ó, entrou meu... Deixa eu ver o que eu acho vocês aqui, pode se falar. E aí, galera do YouTube, beleza? Estou aqui no Minecraft, no Mundo do Léo, vou continuar fazendo a minha casa aqui. E está comigo aqui a Ohana, minha amigona, o Davidson. Olha o Davidson, ele sumiu. Está aqui o Davidson, olha o Davidson aqui, pessoal. E aí? Então, a gente, cada um vai fazer uma casa aqui, pessoal. A Ohana é a primeira vez que ela entra no mundo, o Davidson também. Então, por enquanto, eles não têm a casa deles. E eu vou terminar a minha, e depois eu vou ajudar eles a fazer a deles, se eles deixarem lá. Está aqui meu. E está aqui também o Léo, pessoal, que é o dono do mundo aqui. E está o Alexandre. Cadê você, Lê? Não está mexendo na casa de ninguém, não, né, cabeçal? O Lê está sumido. Cadê? Bom, ele está no mundo, eu vou falar onde ele está, eu não sei. Oxe, o que é isso? Ah, está o Lê aqui. De bebêzinho. Eu esqueci o nome dessa... Dessa bonequinha aí, hein? Do César. A Meg. Ah, está, a Meg. O Lê está de Meg. Está mudando. Está mudando. Olê, a gente vai ter que ver onde que vai poder fazer as outras casas. A minha casa ficava aqui no final da rua, uma paisagem linda. Daí, tipo, o Léo agora está reformando aqui e tirou a minha paisagem. Mas tudo bem. Eu ia olhar ali da minha cozinha ali para fora, ia ver aquele lago congelado. Mas tudo bem, deixa quieto. Então, pessoal, no último vídeo eu estava aqui criando a minha casa. Eu já fiz esse teto aqui, essa laje. Eu acho que está ficando legal, pessoal. Não sei se vocês gostaram. Só que o único problema aqui, que eu não gostei, é que ela vai ficar muito grossa lá. Vai ficar muito grossa, cara. Mas só que eu vou continuar fazendo assim, pessoal. Vamos ver o que vai dar no final, beleza? Agora eu vou lá no submundo para poder pegar... Pegar aqueles blocos de luz para continuar a fazer. Olha, você está trocando toda hora ali. Você não sabe com quem você quer ficar. Quem está chorando? Não sei. Mas eu morro aqui. Ah, tá. Então, pessoal... Deixa ligado. Não, não tem problema não. Pessoal, o Leo construiu aqui uma pizzaria. Pizzaria do Jubileu. Jubileu, agora. Acho que deve ser Jubileu. Funcionário Cleaver. Ah, tá. O Cleaver é o funcionário dele. Está aqui a pizzaria, pessoal. A novidade aqui. Beleza? Caramba, eu ficou errada. Errada. Mano, eu tenho você. Aqui é o... Eu não sei. Aqui é o... Olha, mano, pessoal. Eu adoro a brancinha dela. Muito top. Eu tenho. Eu tenho. Deixa eu ver aqui. O que é isso daqui? Isso aqui eu não mostrei para vocês, né, pessoal. Está fechado. É a padaria do Zé. E o funcionário... E o entregador é o Cleaver. Nossa, o Cleaver está cheio de trabalho. Só que ele não está aqui. Eu convidei ele, pessoal. Mas eu não sei o que ele deve estar fazendo. Eu acho que é só... Ô... Ô, Léo. Oi. A estrada vai continuar aqui, ó. Calma aí. Eu acho que, pessoal, acho que eu não vou terminar de fazer a minha casa agora. Eu acho que eu vou ajudar o Léo a construir a estrada para poder fazer as outras casas. Beleza? Então, eu vou adiar aqui, ó, um pouquinho a minha obra. Eu vou catar o meu baú daqui. Pegaram o teu baú? O Léo. O Léo. Ah, me... Que me dá uma espada aí? Calma aí. Passou a última sem carida e pegou. Ô, 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 Léo. Que me dá uma espada aí, mano? O De... O Devisão? É Devisão. Ô, Léo, você é o barco? Que me dá uma espada aí? Só mais essa parte? É, é só isso. É só a parte. Ô, Léo, é você que é esse caso aqui? Ô, Lê, não mexe nas coisas de ninguém, tá bom? Então, Léo, a estrada vai continuar aqui, ó. Vai lá, pra baixo. Ela vai vindo aqui e vai até ali, ó. Ela vai vindo aqui, ó. Vai vir até aqui, ó. Ah, tá. Ela vai entrar aqui? Hã? Ela vai continuar aqui, a estrada, onde que eu tô aqui? É, só que ela vai ter... Vai ter aqui e vai ter aqui. Vou tirar tudo pra sentar o bolo. Eu não entendi nada, cara. Ô, ela... Ela vai ter dois caminhos, sabe? Ela vai andar aqui. Nossa, que boneco estranho. Que boneco estranho. Ela vai ter dois caminhos, ó. Aqui, ó. Seu bonequinho tava bugado, eu não vi antes que você tava. É, besta aqui, mano. Gente brava, hein? Pábil, Pábil. Ô, Lê, O que que você tá fazendo com o seu filho da mãe? Vou dar uma cacetada no Alê. Alê, não fica batendo o meu sutilhão, viu, a cabeça, ó. Tá alagado aqui, não tem nada. Bom, vou lá pegar... O que que é o nome dessa cascalha? Pra continuar a estrada aí. Ô, Rick, você tem mais... Você tem mais picaretas? Tem. E dá aí, por favor? Ó, pega aqui. Joguei duas aqui. Ó, aí. Atrás de você. Atrás de meu baú. Vem lá. Valeu. Olê, vem comigo. Léo. Então pode ser meio... Não, deixa eu dar serviço pra você, pra você não ficar pronta, né? Vem me ajudar a pegar cascalho. Andar pra quebrar! Eu vou pegar picareiro. Fala aí. E o assuro é do bagulho dos fillers, né? Vem lá. Como é que vai acontecer? Então, eu tava querendo terminar a minha casa do primeiro, pra depois fazer. Só que agora eu vou precisar fazer a... Vou precisar te ajudar a fazer a estrada aí, pra poder fazer as casas. Cadê? Vou fazer picareta aqui pra mim correr. Eu vou te dar picareta, tá, moleque? Ó, eu tô jogando, pega aí. Pra você saber onde tem diamante, só me cega. Não, a gente precisa pegar primeiro, a gente precisa pegar a cascalho pra fazer a estrada. Vocês vão fazer uma casa aqui? Agora aí, deixa eu ver... Olha lá, quando eu voltar, vou poder fazer a casa aqui atrás, ó, onde eu tô, ó. Vai. Ó, aqui é do... do dele, ó. Que terra aí. Ó, você... Você pode... Tirar essa árvore aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, onde eu tô. Eu tô aqui, ó. Essa frente. Aqui, ó. Ó, você tirar essa árvore aqui, ó. Pronto. Você pode fazer uma árvore, uma casa aqui, ó. Beleza. Só que tenta não ser tão grudado com a... Ô, Léo... Não, não, porque tudo é grande, não, Rick. Hã? Eu vou fazer... É só tentar não ficar tão grudado com a pizzaria, não é pra casa do Rick, tá? Beleza. Vai ficar pouco espaço pra você, ó, Rana. Não, eu vou fazer uma diferente. Sei que sabe. Dá pra fazer ela de boa. Ô, Léo... Eu quero fazer até a parte aqui de trás? Hã? Ou não, Rana. Eu posso usar até onde? O espaço. Então, ó. Porque acho que a estrada, Rana, vai continuar aqui assim, ó. Vai continuar aqui a estrada. Aí, Chico, eu acho que você vai ter um pouquinho espaço demais, ó. Você vai ter daqui, ó. Da onde você tá. Nessa reta aqui da árvore. Até aqui, ó. Mais ou menos. Isso aí, Rana. E aí, você saiu do jogo também. Será que caiu a conexão? Ô, Lé, vem cá. Vem me ajudar a pegar cascalho. Quer o bar, Chico? Ah, só eu preciso pegar... Oxe, sumiu. Ah, não. Tá aqui. Mano, é muito engraçado, velho. Eu vou fazer uma piada. Deixa eu convidar aqui, ó, o Rana de novo. Pode pegar o mapa? Pode. Acabou. Deixa eu ver o que você ouve aqui. É. Não. Não. Ô, Rick. Fala aí. Eu sei por que. É por que aqui não tem a... Porque é só a pedra lá que você quebra pela casa. É por quê? É por causa que esse mundo aqui é bem antigo. Ele é da primeira... Meu Deus, tem nome! Meu Deus, não tem nome! Só das primeiras atualizações aí, nas primeiras atualizações, não tinha essas pedras. Entendi. É por isso que... Hã? Entendi. Não, eu entendi. É, acho que é isso mesmo. Aí você... Aí você pode até ver que nesse mundo aqui nem tem o bioma da savana, o bioma... Pode crer. Mas eu acho que dá pra fazer ela, a pedra. É só misturar com alguma coisa na bancada, eu acho. Ô, Rana. Oi, oi. A conexão dele não caiu, não. Tô jogando aqui, por quê? Eu acho que o próximo aqui caiu, né? Ele disse que ele foi achar biocão, mano. Biocão. Então, Davis, eu te convidei de novo aí. Eu acho que não foi a conexão dele que caiu, não. Porque eu tô jogando aqui com ele. Tá eu, o Leo e o Le aqui ainda. Entra aí, eu te mudei convite. Bom, deixa eu lá. Eu preciso pegar... Eu preciso fazer tocha. Vou pegar os cascalhos. Ah, tá, eu preciso dar as baratas também. Olê, me segue. Vem me ajudar a pegar... Me ajudar a pegar a cascalho. Tô aqui, ó. Eu sou o Bart. Eu sou o Bart dele. Olha o Joaquim. E aí, vai mostrar... Isso é muito fácil. Sou Bart? Vamos após a corrida? Vamos. Ai, velho. Você tá dando muito errado? Tô ganhando. Hum... Ai, boca me bateu! Eu não bateu ninguém, você está doido. Aqui ou não? Eu entrei na casa do Leo aqui para fazer tocha. Ixi, está bugado. Está bugado. Não é, não é que eu acho que ele... A casa dele é Rocker. Hã? Não é trava mesmo. Nada a ver. É muito trabalho que alguém não vai pegar os salamandos. E todos os vítimas passaram muito trabalho. Nossa, eu fiz muita tocha. Tá, Olê. Olê, não mexe nos baldos do Leo, tá? Ó, vou te dar tocha. Pega aí. Aí, vamos lá pegar a cascada, vem cá. Fecha a porta aí. Eu acho que a... 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 Oi? Eu quero tirar ele todo, mano. Ele atrapalha muito para fazer as estradas, essas coisas. Mano, eu preciso fazer uma coisa que ele precisa. É o que que atrapalha? Pera aí, Leo. Pera aí, Leo. Deixa o Leo falar. O que que atrapalha, você falou? Vai namorar pra caramba para tirar esse lado. Vai tirar ele inteiro por causa que ele atrapalha demais a... A... A estrada e as... A... A estrada e as... Ah, tá. Eu vou lá para ficar com a cascada e colher a hora que a gente voltar. Aí eu ajudo aí vocês. Não sei. Não, não. Tá. Ué, eu vi que pega bastante a terra, amor. O povo vai fazer com essa cascada. Deixa eu pegar. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Cadê a porta aqui? Eu não pego. Hummm. Me pego de terra. Tá, velho. Então pega a terra que eu vou pegar a cascada. Olê. 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 É só... É só não pega perto da nossa casa não. Se eu só... É... 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 É pega lá longe. Tá. Vem cá, doido. Vamos lá na minha casa pra eu me pegar... Acho que lá na turma dele. Tem barriga pra fazer pá. O criativo. Ô, Deus. O que você fez dessa casa no criativo? Não. Foi tudo no sobrevivência. Vamos que consiga. A gente vai ver. Não é não, o Rick. Não é não que você quer tudo no sobrevivência. É. É. É? Nossa, mano, eu queria tudo isso pra mim. É. Eu vou pegar duas picareta aqui pra quebrar o gelo. O meu baú pode pegar qualquer coisa aí. Não tem nem quase nada no meu baú. Olê vem cá, eu vou quebrar aqui. Pra pegar esse pedregor pra poder fazer a parte. A água não vira gelo de novo não, né? Vira sim. Não sei não, cara. Que tal, Olê? Vou fazer quatro. Toma aqui. Vem pegar. Eita. Vira troca de cabelo. Espera aí que eu vou jogar pra você. Olha. Espera aí que eu vou te mostrar um lugar pra você pegar a terra. Longe daqui da cidade. Vem cá. Ah, não. Tem que sair por aqui. Vem cá. Ah, não. Tem que sair por aqui. Ahn? É essas coisas aqui? É essas coisas aqui? Ô, Rigo, tem que ser bem longe da cidade, tá bom? Tá, eu só vou pedir pra ele te dar a terra que tá aqui perto da minha casa. Porque ela tá grudada na parte ali da minha casa. Eu vou ajudar ele a tirar aqui. Depois eu mostro o outro lugar pra me tirar. Tchau. 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 Não sei porquê que eu honraram e eu deixo para eu renovar o meu palmoço. Eu acho que eles não vão subir o meu palmoço. Não, pego um monte. Galera, é o seguinte, infelizmente tive que mudar o objetivo da game player e dar continuidade a construção da minha casa, mas como entrou mais pessoas e vai precisar de espaço para que meus outros amigos construam as suas casas, então será necessário buscar cascalho, fazer a estrada, deixar a estrada maior, dividir os espaços que poderão ser feitas as casas. Então eu terei que adiar a construção da minha casa. Mas minha casa não falta muita coisa não, como eu já fiz a minha primeira laje, a segunda vai se tornar um pouquinho mais fácil, porque eu já sei mais ou menos. Porque aquela laje ali, pessoal, eu fui tirando assim das ideias, entendeu? Não tinha nada assim planejado. Então a primeira vez é difícil, mas daí pra frente fica mais fácil. E no próximo vídeo nós continuaremos aí, tá? Essa série, beleza? Bom, pra quem tiver assistido aí, eu agradeço, entendeu? Quem tiver gostado, dá um like aí. E quem não tiver gostado, dá um dislike, comenta. Quem quiser participar da game player e construir uma casa aqui também no mundo do Léo, é só adicionar eu no seu PS3 e poderíamos estar planejando aí um dia pra todos entrarmos juntos e poder construir casas, beleza? E eu vou agradecer, meu, se você aí que estiver assistindo quiser criar uma casa, vai ser bacana, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!